Vamos fazer algumas observações pontuais aqui para mostrar a precipitação da turma do Fique em Casa. Eles estão tomando decisões que sempre acabam no Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal legisla sobre tudo, tudo acaba lá, o que é uma deformação que já foi corrigido urgentemente. Mas vamos lá, eles se precipitam e começam a questão, vão proibir isso, vão proibir aquilo, porque são loucos por lockdown. Esses caras querem proibir. Ainda não terminou a imunização dos brasileiros. Ainda nem todos foram vacinados, porque alguns estão na fila. Como é que você toma uma decisão dessa se não terminou? Ainda tem, você tem os trabalhadores que compreensivelmente não querem tomar vacina, é uma decisão pessoal. E você tem os que estão esperando. Os que estão esperando, como é que fica? Não podem trabalhar? Então eles não pensam em coisas básicas. Vou dar mais uma aqui. Por que eles não se preocupam com os reais focos de contaminação? Que não convém mexer nesse negócio, porque não tem solução e eles querem ficar bem com o povo. E não ficam. Não tocam no problema do transporte público. Transporte público é uma concentração que supera qualquer outro tipo de perigos que eles apresentam, que eles não estão com cuidado, distanciamento social e tal. O transporte público é assim desde o começo da pandemia e continua. E ninguém está preocupado ali em saber se eles, em testá-los, em vacinar, nada. Lá não existe. Esse problema é ignorado por esses sindicatos dirigidos por cafajestes que agora se superaram. Estão a favor do desemprego. O sindicato quer o desemprego. Chegamos a um ponto que elimina qualquer possibilidade de qualificação do caráter desses caras, por motivos políticos. Para dizer que no Brasil o vírus chinês não matou ninguém. Todos foram executados pelo presidente da república. Todos. Então, o seguinte, vai acabar com o teste, o Supremo Tribunal Federal, é previsível a decisão que eles vão tomar. É previsível. Não, está certo. Qualquer coisa que seja contra o Bolsonaro parece boa a eles. Então, se o Bolsonaro ficou aqui, eles votam de outra maneira. E aí nós vamos ver mais uma precipitação num país em que a vacinação caminha, caminhando bem daqui a pouco tempo, termina esse negócio e aí começamos a discutir as reais prevenções que devem ser tomadas, se é que são muitas. Eu acredito que não. Agora, eu fico completamente tonto lendo o noticiário da imprensa velha, porque eles não abrem a boca quanto à liberação de 100% do estádio do Corinthians. E não pode trabalhar. Pode ver jogo do Corinthians, sem problema nenhum, mas não pode trabalhar. E daqui a pouco eles vão ter que lidar com as empresas aéreas. Eu acho graça, eu ando viajando aí, então a gente começa a leitura solene daquilo. Tomamos todas as providências, o distanciamento social, então você está aqui do lado. Não é nem para distância pequena demais. É promiscuidade mesmo. É promiscuidade. É uma suruba, do ponto de vista da ciência. É uma suruba. Você está arroçando a pessoa o tempo todo, porque eles diminuem o espaço entre os lugares. E você tem que confiar em que a máscara vai te salvar a vida. Só isso. Se o sujeito aqui do meu lado está contaminado, eu não tenho como escapar. Mesmo vacinado. Mesmo vacinado. Então são decisões enlouquecidas, que continuam sendo a maior parte do noticiário, que não dão uma linha sobre o fato de a média mensal de mortes, a média diária de mortes, a média móvel, ter caído abaixo de 300. Está próximo da mortalidade. Isso eles não noticiam porque está proibido noticiar notícia boa. Um fato que soe bem aos leitores. Não pode.